Linda canção É por isso que eu canto Pois Ele me salvou Minha vida restaurou Deu-me outro viver Um novo sol Brilha em minha vida Desde o momento Em que eu conheci Conheci a canção E Sua melodia Me ajudarão Em meu viver É por isso que eu canto Pois Ele me salvou Minha vida restaurou Deu-me outro viver Um novo sol Brilha em minha vida Desde o momento Tem que eu conhecer E a canção E Sua melodia Me ajudarão Em meu viver É por isso que eu conheci É por isso que eu conheci E eu amo 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 Obrigado.